Fala povão, só deixa eu colocar a imagem aqui na tela, estamos vendo a localização atual do nosso gameplay E agora já podemos continuar, deixa eu só preparar as coisas aqui, beleza Não vamos enrolar muito, já que acabamos de chegar aqui, mas nós não vamos passar apenas essa etapa, vamos passar a próxima Já que aqui praticamente nem conta como fase, aqui é apenas a cidade que está sendo atacada pelo Pelo próximo chefão do jogo Algumas pessoas já estão paralisadas aqui na cidade, que é porque tem flechas sendo atiradas lá da floresta Que é o próximo lugar para onde nós vamos A floresta desse jogo é marcante para mim, porque quando eu joguei o jogo pela primeira vez Eu aluguei o cartucho, ou aluguei como eu costumava falar E tinha um save que estava lá dentro dessa floresta, então foi o primeiro lugar do jogo que eu vi As pessoas que estão paralisadas aqui é justamente porque foram atingidos pelas flechas, não tem? A gente vai ver acontecer Aqui tem uma entradinha secreta Uma flor, muito bem E aqui uma frog coin Vamos repor os itens aqui antes de continuar É sempre bom dar uma alpada nos itens Deixa eu ver Isso aqui, esses aqui são itens que eu já tenho Isso aqui no caso é uma venda dupla É uma lojinha dupla com dois vendedores, então não é um cara vendendo tudo Deixa eu ver Opa Calça pequena Tá, esses aqui são dois itens novos Antimedo Tá, vamos lá no equipamento Beleza, tem um aumento bom Isso aqui tem três acessórios para o Mario Esse antimedo foi o que eu acabei de pegar, né? Beleza, tem um bom aumento, mas ele serve também para uma low Deixa eu ver se aumenta Se aumenta bastante Tá, para uma low aumenta um pontinho só Mas já é aumento Então vamos comprar esse acessório também para uma low Ele acabou de pegar uma arma nova, né? E esse acessório Vamos comprar um antimedo para ele também Eu tenho que vender os itens, cara Que daqui a pouco Daqui a pouco Se bem que a minha lista de acessórios ainda está tranquila, né? São duas telas que eu tenho aqui, ó De acessórios O problema é que nesse jogo O problema é que nesse jogo os acessórios Os itens que você pega não são por Número de quantidade que aparece do lado, não tem? Eles simplesmente vão sendo colocados na lista E uma hora entope a lista Muito bem Aqui tem uma passagem, ó O jogo já está... O jogo até dá a entender que tem uma passagem aqui Mas ela não aparece agora Futuramente a gente vai... A gente volta aqui A passagem vai estar aparecendo E vai ter uma coisa importante para fazer lá Que não é só lá, né? Mas primeiro temos que... Acho que temos que ativar o evento Não lembro agora Tá, tem uma escada do lado de fora da casa do cara Mas tem que ativar o botão E provavelmente o filho dele pisou no botão, né? Deixa eu ver Tem uns itens aqui para pegar Flor Olha o filho dele aqui Será que seu pai está demorando Porque você tirou a escada lá do lado de fora? Caramba Muito bem Ótimo Você ouviu seus tesouros? Eu vi sim Vamos lá falar com o cara Meus tesouros sumiram Você é o único que eu podia ter pego E agora? O que eu falo? Eu não sei de nada Desculpa, eu peguei tudo Claro que eu vou falar a verdade O Mario abaixou a cabeça Por eu ter falado a verdade Ele vai me contar um segredinho Tem um labirinto lá dentro da floresta Que tem caminhos que você pode seguir E ele acabou de me ensinar Uma sequência de caminhos Que eu tenho que pegar Para ter uma surpresa, né? Mas Isso a gente faz depois Ah, caiu uma estrela lá na floresta Ih Já era Muito bem E agora Vamos fazer O evento principal Desse lugar Cara Brincadeira que esse guri Tá fazendo É muito errada Mas tudo bem Nossa Olha o que que o Segundo a cabeça desse guri Olha o que que o Bowser Quer fazer com a Peach Você vê que tem muita gente Por aí Que Que acha que é isso aí mesmo Mário Tá Até agora Vocês não perceberam Cara O guri Nem tem respeito Pelo Mário Velho É De novo Eu tenho que apertar O botão de pulo No meio de um diálogo Pra poder seguir Caramba O Mário Para Ele para Uma brincar Ele para Uma aventura Séria No meio do caminho Pra brincar Com uma criança Cara Esse é nosso herói Cara Essa parte Eu achei engraçado Que o Mário Consegue imitar O Bowser Perfeitamente Né? Sacanagem Epa Apareceu um brinquedo Ali que eu não conheço Até agora Os brinquedos Eram todos conhecidos Eita Cara A brincadeira De vocês Tá meio perigosa E o guri Vai soltar O tiro Estelar Estrela Cadente Estrela Estrela Tiro da estrela Cadente Nossa A mãe dele Chutou o bonequinho Quando passava Tá Aparentemente O brinquedo Do guri Tinha uma arma Verdadeira Que desmaiou O herói Tipo Venceu o Mário Literalmente Tudo isso Pra poder justificar Que o Mário Dormisse Aqui na casa Do menino Do gas Ou gas Como eu chamava E a gente Poder presenciar O nascimento De um novo herói Bem Como a gente Já sabe Alguma coisa Aconteceu No reino Lá do céu Onde tinha as estrelas E agora Uma estrela menor Tá vindo de lá Mas aparentemente Ela vai precisar De um corpo Pra poder Lutar Então ela tá Entrando dentro De um dos brinquedos Do guri E obviamente Aumentando o tamanho Do corpo do boneco Pra poder ficar proporcional E aqui nasce Um dos personagens Que até hoje Muito nintendista Queria que voltasse Mas ele não pode voltar Pessoal Esse personagem É o Geno E infelizmente Ele pertence A Square Pessoal Foi a Square Que criou o personagem E botou ele aqui Já que o jogo Foi feito Em associação Da Nintendo Com a Square Então Até onde eu sei O Geno Já participou De um jogo Depois Mas foi só Foi só Tipo Ele tava no menu De um minigame E ele ficava Apenas dando um tutorial Ele não era nem jogável Enquanto a Square Não permitir O Geno Nunca mais vai voltar Isso é O problema De você Se associar Com outra empresa E criar um jogo épico Depois todo mundo Quer ver Os personagens Desse jogo De volta E se uma das empresas Não quiser Não vai ter Mas vamos lá Vamos torcer Com o sucesso Do Nintendo Switch A Square Resolva conversar Com a Nintendo Para fazer o novo Mario Ou pelo menos Liberar o Geno Já pensou Um Geno No trailer Do Mario Kart 9 Já pensou Nossa Agora eu falo isso E se acontecer Ninguém vai acreditar Ainda bem que Tá gravado o vídeo Deixa eu ver O tempo Já tá com quanto? 9 minutos? É Como eu ainda vou ter que Passar a fase Tá O Guri O Gass Diz que viu O Geno Indo para a floresta A mãe dele Acho que ele é louco Tá Aparentemente O Gass Viu o Geno Saindo de casa A partir daqui Acho que não tem mais Nada para a gente fazer Apenas uma dica Essas flechas Podem pegar na gente Mas elas não vão Nos paralisar Elas só vão fazer O Mario ficar tonto Por alguns segundos Não tem? Muito bem Vamos para A floresta Engraçado A versão em português Que nós estamos jogando Chama a floresta Aqui tem um baú secreto Com sapão cola Aqui tem cogumelo Literalmente jogado No chão Mas no A versão americana Do jogo Chama essa fase De floresta Labirinto Mas o nome Verdadeiro Dessa fase Aqui É floresta Da hana E para quem não sabe Quem é hana Bem É essa que está Na frente de vocês O nome Da wiggler Ou eagle O nome verdadeiro Dessas minhocas É Dessas taturanas É hana No japão Então é simplesmente Floresta das wiggles Ou floresta das taturanas Que seria a tradução Ih Os inimigos novos Os cogumelos Vamos enfrentar Só para não dizer Que a gente não lutou com eles Muito bem Cara eu vou seguir Esse jogo De maneira normal Sem parar Para farmar Por dois motivos Não tem tanta necessidade De farmar Nessas partes do jogo Os inimigos Não estão tão superiores A gente Só de comprar Arma nova A gente já tem aumento Armas e acessórios Nós já temos Um aumento De força E de defesa Suficiente E o lugar Onde eu paro Para farmar Inclusive Eu fico farmando Lá até o level Máximo do jogo Que é o 30 Ele não é muito longe Não Aí ó Fui atingido Pela flecha Beleza Então Tá Dentro desses Dentro desses troncos Aqui tem itens Para pegar Itens não Tem inimigos Tem inimigos Eu sei que um desses Um desses troncos Que você entra Tem Tem um baú Escondido Mas eu não lembro Qual é exatamente E onde exatamente O baú está Ele é invisível Então Eu não vou nem Eu teria que ir na internet Ver certinho onde é Mas eu não fui Tá E não preciso nem falar Olha quem está na luta Cara Um Donkey Kong Preso por correntes Cara Ganhei mais sorte O nome dele é Guerrilla Tá bom O que ele vai fazer Jogou uma Possa Causou dando alta Essa pedrada Só para não dizer Só para não dizer Que não tem o Donkey Kong No jogo Eles colocaram Donkey Kong Com outro nome Cara Ah E dobrar a experiência Cara Eu conseguia ver O ovo correto Girando Nossa Perdi toda a experiência Hoje eu não sou capaz Nem de tentar Ver né Beleza Aqui não tem saída Então vamos entrar No último tronco Deixa eu ver Onde que a gente Viu parar aqui Só tem uma Ih Se você subir em cima dela Ela joga você De volta para cima E aí por algum motivo O terremoto Que a minhoca causou Abriu a passagem Para continuar o jogo Vambora Tem alguma coisa Para pegar aqui Não né Muito bem Ih Aqui tem outra Dá para subir nela Essa não acorda Por nada Opa Eu já ia pegar O cogumelo ali Mas Você vê que os primeiros Cogumelos Que estão no cenário Eles são só Para induzir você A ir pegar Não tem Aí você acaba Trombando com o inimigo Acidentalmente Quase que me enganou Essa floresta É muito legal Não é ver Aí ó Era aqui que estava O save A primeira vez Que eu joguei o jogo Seja lá quem for Que estava jogando antes Não conseguiu Continuar Não tem Ficou preso No labirinto E deixou o jogo Salvo aqui Ó Já bati o Já bati o limite De itens Cara Tá Eu já estou com um pouquinho De vida perdida Vamos usar os cogumelos Aqui Tem mais alguma coisa? Charope de mel Ressuscitador Suco da cura O charope de mel É para voltar MP Ele volta Pontos de flor Que eles chamam Aqui no jogo Muito bem Aqui vai ser o labirinto Agora Peraí pessoal Pronto Esse que é o problema De ter cílios grandes Prende na máscara De vez em quando Vamos lá O segredo do labirinto É Tem um personagem Aparecido ali Que é o Geno Vá seguindo o Geno Quando o Geno Não aparecer Quando o Geno Não aparecer Aí você tem que pegar Pelo menos um caminho Sem ele estar na tela Não tem E o caminho certo Quando ele não estiver na tela É ir para baixo Então assim Você teria três chances Para errar Não tem Aí depois você acabaria Vendo o caminho certo Provavelmente foi isso Que aconteceu comigo Com o meu irmão Quando a gente jogou Da primeira vez Quando ele não aparecia A gente experimentava Um caminho E Aí voltava para o começo Depois era só testar Outro caminho Vocês viram que o cogumelo Transformou a gente Em um cogumelo Pois é Quando chegasse o turno Do malol Ele não poderia atacar Ele pularia o turno dele Mas como ele está Transformado em cogumelo Ele voltaria à vida É uma regra do jogo Nossa Ah Outro bicho novo ali Nossa Estou matando os bichos Na hora Aqui Tá bom o negócio Nossa O especial não arrancou Porqueria nenhuma Do outro bicho Virou o cogumelo Olha Cara Olha o ataque Que o nego está soltando Inimigo normal Soltando parede de fogo Muito bem Olha lá Um malol Voltando vida Até hoje Eu não entendi direito O que esse bicho é Ele está me causando Um dano bom Aqui Pelo menos vai me dar Um pouco de experiência Antes do chefão Outro xarope de mel Não Lá vem a abelha Eu apertei o botão errado Consegui escapar Tá É aqui que não tem ele É aqui que nós temos que ir para baixo Que aí é o caminho certo Essa abelha tem velocidade maior Por isso que ela está atacando primeiro Estou soltando a trovoada Para tentar enfraquecer Todo mundo de uma vez Nossa Arrancou vida para burro Da Da abelha Cara Só de não ter o cogumelo Aqui para Para transformar alguém Em cogumelo Já ajuda Muito bem Até que os inimigos daqui Estão dando uma experiência boa Tá Tem que pegar esse cogumelo aí Porque Vai ser útil Vocês vão morrer Vocês vão morrer Na nossa primeira rodada Vou enfraquecer o cogumelo Não Não enfraqueci Ele morreu mesmo E agora uma trovoada Em vocês duas Aí em cima Muito bem Nossa Soltando de inimigo Olha ali Beleza Agora ele reapareceu Indo para frente Pela direita Direita não Pelo ângulo Nós entramos Ele está inimigo Pelo caminho em frente Não acredito Que eu fiz isso E o pior Que matou Eu estava perdendo Para baixo E não estava indo Ainda bem que o cogumelo Não vai tentar Me transformar Cara o cogumelo Tem dois turnos Caramba Vai levar madeirada Ah essas abelhas Tem defesa baixa Pelo que eu estou vendo Muito bem Ih O Geno Viu alguma coisa Lá na frente Levou um susto Aqui já é o cenário Do chefão Deixa eu só usar Um cogumelo Aqui no mar E o O malo está de boa E nós conseguimos Alguns xaropes De mel a mais Pior né Melhor fazer isso Agora Beleza Recuperar os pontos Especial Porque na hora da luta Eu vou perder um turno Aparentemente Quem está falando É um sujeito Chamado Bower Até hoje Eu não sei Na época Que a gente jogou Alguém chamou O chefão Desse lugar De Arcor E esse nome É bem óbvio Quem inventou Esse nome Foi bem óbvio Olha a aparência Do bicho O bicho é um arco E eu passei anos Chamando esse chefe De Arcor Aí um dia Eu resolvi Simplesmente Eu estava jogando De novo Provavelmente Foi quando Eu comecei A jogar No computador Porque eu joguei Isso aqui No videogame 97 Aí quando A locadora Foi pra vala Não consegui Comprar o cartucho Eu comprei O Yoshi Island Na época E Você está pensando Que é o Massaranduba Nossa cara Quem é Massaranduba A molecada De hoje Não faz nem ideia Pois é Massaranduba Procurem no youtube Depois Caceta e planeta Massaranduba Aí depois Depois desse período Que o cartucho Foi vendido A locadora Eu só fui jogar Uma RPG de novo Muitos anos depois Lá em 2005 Com meu primeiro Computadorzinho Velho Nem sei qual era Meu primeiro computador Na época Eu não manjava nada Aí alguns meses Depois Eu Comprei o primeiro PC decente Lá de casa Que foi Um Duron 1.6 Que aí Ele já aguentava Emular Super NES Conseguia emular Play 1 Com uma plaquinha De vídeo De 64 MB Começar por baixo É comigo mesmo Ih Começou a luta Que? Que é você mano? Quem fez essa tradução? Eu servo uma alta autoridade A mão do Gino Apontada pra frente Fica muito estranho Como é que é? Repita aí Se tiver coragem Vai Repete Se você é macho O que que ele tá Ah tá Eu vou ser honesto Pra que que ele tá Disparando essas flechas Seu adversário deita na frente Cara Onde que o Mario E o Malou estão Com esses passarinhos aí O Mario fazendo um combo gigante Que ele não faz Durante o jogo E o Malou Ele vai mostrar pra gente Agora Uma técnica Que ele só vai poder usar Muito na frente Olha Olha as mãos dele Tá vendo isso? Ele vai fazer isso Mais pra frente Ele vai fazer as mãos Ficarem gigantes É o jogo Spoilando né Cara Eita Tá As flechas Aparentemente Estão sendo disparadas Na gente Eu não vou chorar Mas ainda assim A Inuzice O que que o Geno Tá fazendo ali Tá rindo De novo Mais uma técnica Que nunca é usada Durante o jogo São movimentos de cutscene Que os personagens tem Eita Nossa O Geno abaixou Cara Quando viu a flecha Em vez de desviar Nossa O Malou veio atrás Cara Mário Eu vou te Eu vou te espancar Apressado Hã? Eu te conheço? Aqueles pontos de interrogação Que estão aparecendo ali No texto É porque ainda não está Revelado o nome do Geno Tá É melhor vocês deixarem As apresentações Para depois Tem que vencer o chefão Agora Primeiro vamos começar Usando o especial dele Um especial com o nome Nem um pouquinho Nem um pouquinho conhecido Realmente Eu acho que Nenhum de vocês Ouviu falar No Kamehameha Será que a versão Traduzida para Português de Portugal Se chama Onda Vital? Ih Eu acho que esse especial Deve ter arrancado um pouco mais Mas tudo bem Deixa eu ver O problema desse super pulo É que ele arranca Ele usa muitos pontos De flor Mas vale a pena Porque é bem forte Porra A defesa desse bicho É alta Deixa eu ver Tá todo mundo com Quase todo mundo Com a vida cheia Toma a madeirada Tá Ele vai tirar as flechas É Ele vai botar uns botões Na tela E aonde ele acertar Uma flechada Ele vai cancelar Esse botão Então tem que tomar cuidado Com a estratégia Que você vai fazer Nossa O ataque normal dele Arranca a mesma coisa Que o especial Vamos meter super pulo Do Mario nele Porque É o maior dano Que o Mario pode causar Muito bem Malou Tá Em caso de dúvida Aqui Vamos usar o xarope de mel Para já voltar Uns pontinhos especial Perdi os especiais Agora é só na porrada Mesmo Ai Caramba Quase que matou Velho O Gedo tem a defesa Muito fraquinha Toma Casco Beleza Defende Não tem como defender Isso aqui Cara Muito bem Tá Agora ele tirou Os meus ataques normais Nossa Cara Eu sempre tive a sensação De que esse ataque Só servia para estragar A televisão Na minha época Cara Dava uma sensação estranha Quando isso acontecia Porque parecia que a televisão Estava estragando Olha Eu arranquei 30 Segurando o Y Agora eu estou apertando o Y Arrancou mais Então eu acho que o correto É apertar o botão Ficar apertando E não segurando Ai Eu não apertei Olha eu falando E não jogando Deixa eu ver Leiramente Eu acho que essa habilidade Leiramente Serve para Você pode ver um texto Sobre o inimigo O que ele está pensando E você sabe Quanta vida ele tem 295 Muito bem Eita Eu posso usar itens Posso Tá Mas vamos atacar Com o Mario E com o Malou A gente volta a vida Ih Errancou menos que o normal Oh tá aqui Ressuscitador A tradução não devia ser Ressuscitador Devia ser Me Levante Alguma coisa do tipo Que era o que estava Escrito em inglês Tá Tirou os meus especiais Ih Caramba Eu não consigo defender Não dá para defender Esse ataque Mário Melhor atacar Aí com o Malou Eu volto a vida Ih Vou ter que voltar a vida Da maneira padrão Com os cogumelos O Geno Se tomar uma flechada Ele morre Nossa Ainda bem Que eu tinha acabado De voltar a vida Do malou Beleza Choque Ah Isso é o raio Na tradução Devia ser raio Não choque Tipo O que que traduziu Esse jogo Cara Será que dá Para matar ele agora Será que dá Tempo de vencer Eu estou Eu estou Com Não estou Com muita Energia Aqui Mas Nossa Fui mal Para caramba Caramba Vamos atacar Normal Ah Não dá para Atacar Normal Nem soltar O especial Beleza Espera aí Um especial De fogo Será que Será que causa Um bom dano Deixa eu ver Agora tem que Espancar Aqui o O Y É O ataque O ataque normal Teria arrancado mais Mas fazer o que Oh Uma cortesia Recuperei o item Que acabei de usar Estática Quase O G não tem um HP Muito baixinho Zero Zero Acabou os pontos Especial Vamos finalizar logo Com o Mario Acabou Beleza Na hora H Beleza Vamos Vamos resumir a história Aqui do Gêno A estrada estelar Ela é responsável Por realizar os desejos Das pessoas Alguma coisa lá em cima Aconteceu e destruiu A estrada estelar E os pedaços dela Caíram na terra Que são essas estrelas Que a gente está Recuperando Só que algum superior Lá de cima Pediu para uma das estrelinhas Descer na terra E tentar trazer as estrelas De volta Então a estrela Desceu Procurou algum lugar Para poder Alguma coisa Para usar com receptáculo E achou o boneco Do Gêno Como não dá Para ele pronunciar O nome verdadeiro dele Então é melhor Chamar ele de Gêno mesmo O nome dele Aparece só como Uns códigos Uns ícones Então a missão dele É recuperar Os pedaços Da estrada estelar Porque sem elas Os desejos Das pessoas Nunca mais vão se realizar Então realmente O verdadeiro herói Desse jogo aqui Não é nem o Mario É o Gêno Apesar de que Você também pode considerar Que ele é um pau mandado Alguém lá em cima Mandou ele fazer o trabalho E tem que fazer Aí ó Eu sou Coração Nota musical Exclamação Interrogação Mas a pronúncia É difícil Chame ele de Gêno Tem uma coisa Que se você pular Um evento Do jogo Você nunca mais Vai poder ver Se você der um passo A frente na história Você perde aquele evento Para sempre E eu passei muitos anos Jogando isso aqui Sem saber Aí Nas últimas vezes Que eu joguei Eu fiquei curioso Será que acontece Alguma coisa Se eu fizer isso aqui Aí eu resolvi fazer E percebi Que tem um evento Sim E eu vou mostrar Esse evento Para vocês agora O que acontece Se antes de você Seguir o jogo Você voltar Na casa do gás E mostrar o Gêno Para ele Será que acontece Alguma coisa Vamos lá Opa É Vocês lembram Quando a gente Matou o primeiro chefe Dois Dois seguidores dele Correram para falar Com o mestre O Smith E agora Uma flechinha Sobreviveu E vai lá Falar para o Smith O que está acontecendo Só que no caso Da flechinha Ela descobriu O verdadeiro Poder das estrelas Né cara Dá para entrar Nesses troncos aqui Não Vamos sair da floresta Muito bem Antes de seguir Por esse caminho aqui Vila Vila Toupe Que seria Vila das Toupeiras Só que antes Da Vila das Toupeiras Tem esse cano Vermelho Aqui Você não é obrigado A passar por ele A continuação É aqui Mas Se você entrar Naquele cano Ali Você libera Um cenário Que só dá Para liberar Por ali Vamos falar Com o Gás Ou o Gás Aí Geno Você voltou Mamãe Mamãe Eita A mãe do Gás Pirou No Geno Caramba O bom é que ele pode O bom é que ele Ele pode tranquilamente Ficar falando Os planos dele O que está acontecendo Agora Eles vão explicar Para o Eles vão explicar Para o Gás Olha lá Que os desejos Passam pela Estrada Estelar Alguém lá em cima Pega os desejos E realiza Para quem está Embaixo Vocês viram Mas já que a Estrada Estelar Quebrou Ele tenta Realizar E a pessoa Lá embaixo Olha lá Por mais que ele Tente O desejo Não se realiza E o Malou chorando O Gás Não entendeu Nada Será que essa é a Mesma Estrada Estelar Que tem no Mario World Ah tá O bom de fazer Esse evento Aqui É que tem uma Arma Que nós Não conseguiríamos Tão cedo E vamos conseguir Agora Então assim Nem precisaríamos Comprar Nós ganhamos O tiro Dos dedos Muito bem Vamos equipar Aqui antes De seguir Cara O Geno Não tem nada Por enquanto Mas é bom Que pelo menos Ele já está Com ataque mais forte Dá pra usar Alguma armadura Não Acessório Tem três Aqui É Nesse Forma real Aqui é o mais Forte que tem Mas Nós podemos Nós podemos Comprar um Antimedo Pra ele Deixa eu ver Se o antimedo Serve pra ele Só no caso Por via das dúvidas O jogo Não fala O personagem Que é compatível Mas eu acho Que é porque O personagem Não estava No grupo Deixa eu ver Antimedo Olha lá Serve pro Geno Sim rapaz Opa É melhor Escolher aqui Na tela Do Geno Primeiro Aê Vai aumentando Um pontinho Cada um Vai ficando Um pontinho Mais forte Armadura Será que tem Alguma aqui Que serve pra ele Deixa eu ver Antídoto Esse antídoto Tem armadura Ou é acessório Acordador Acordador Eu acho Que eu tenho Esses itens Ah tá Tem o ícone Da camiseta Ali Eu esqueci De ver Isso Só tem dois Aqui E nenhum Serve pro Geno É uma pena Mas pelo menos A gente já deixou Ele mais forte E com mais resistência Agora as coisas Voltaram ao normal O velhinho Tá saindo Com os filhos Ali pra brincar Beleza Vamos sair No mapa Deixa eu ver Quanto tempo foi Esse vídeo 25 minutos Tranquilo Pra terminar Duas etapas A próxima fase Que nós vamos Passar será Esse encanamento Aqui Então é isso aí Povão Valeu que acompanhou Até aqui Não se esqueça De passar na minha Fanpage Desenhos do Catinho O link Tá aí na descrição E agora vai aparecer Na tela Os cards Com outros gameplays Do canal Valeu Povão Fui Tchau